Questão 58 do Enem 2006, questão do tipo fácil, extremamente fácil. A figura ao lado ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela é acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixas que a outra. A combustão da parafina da extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades. Nesse brinquedo, observa-se a seguinte sequência de transformações de energia. Antes mesmo de ir para as alternativas, que tem algumas que são bem absurdas, a gente consegue já ir direto para a resposta. Observe que a queima é um processo químico, é um processo de combustão, a queima da parafina. Então, temos inicialmente queima, inicialmente processo químico. Depois, isso vai provocar uma variação de massa em uma das extremidades. Esta variação de massa faz com que aquele sistema que vai ficar com massa menor, porque pingou, ele vai subir e o outro vai descer. Então, a energia resultante do processo químico vai resultar depois em energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, essa diferença de energia potencial gravitacional, vai fazer o sistema oscilar. Oscilar significa movimento, que significa energia cinética. Então, na prática, nós temos energia química sendo transformada em energia potencial gravitacional e depois em energia cinética. Por isso, só pode ser a letra A. Caso você queira ler o restante, você perceberá que o restante não pode ser por absurdo. Por absurdo, você não tem nenhuma outra possibilidade aqui como ser a alternativa correta. Por isso, eu disse questão do tipo fácil, extremamente fácil. Vamos à próxima questão.